Vem correndo e aproveita porque barato de verdade é onde? É só aqui na Elétrica Brasília E dá uma olhada aqui, a gente separou pra você Esse é o pendente cristal, dourado, oval, faz quanto ele, Geraldo? De 2.590 por apenas 2.150, só isso? Esse é o LED 5 anéis branco, quanto faz ele? De 2.280 por apenas 1.930 Esse pendente é o LED 3 anéis, por quanto? De imperdível, de 1.099 por apenas 759 Esse modelo é show, é o cobre aramado, faz quanto ele? De 345, somente 239 E vamos fechar com o pendente dourado redondo, quanto a ele? Outro que você não deve perder, 135 por apenas 99,90, só isso? Porque barato de verdade é onde? É só aqui na Elétrica Brasília Vem aproveitar